Nesse vídeo o meu objetivo é muito simples, eu quero criar um jogo do Roblox que irrite os meus amigos. Esse aqui são os meus amigos, Zoom, Mel, Stick e Cadu, e como vocês podem ver através dessa barra, o nível de irritação deles tá em zero. Eles tão bem de boa, só que isso não vai durar por muito tempo. Eu já tô no Roblox Studio, e bem aqui eu vou criar o início do jogo. O jogador vai começar bem nesse lugar, e a primeira maneira que eu vou usar pra irritar os meus amigos vai ser colocar uma placa mentirosa. Então eu coloquei essas placas aqui, ó, seja bem-vindo ao Parkour da Turma do Problems, tudo fingindo que é só um jogo de parkour. E a placa final diz, pra começarmos, clique em qualquer uma dessas placas. Só que aí que tá, rapaz, eu fiz um código secreto nessa placa. E basicamente, quando você clica, a sua vida vai pra zero, e você morre. E agora a gente vai começar a construir o primeiro obstáculo do parkour. Só que, obviamente, esse aqui não vai ser um parkour normal. E hoje a gente tem um jogo pra fazer o primeiro teste, como vocês podem ver, se a gente clicar na placa, eu morro. Isso aqui tá dando certo. Obviamente, depois disso, a pessoa vai ignorar as placas, e vai passar pro parkour. Só que, na verdade, esse parkour tá ao contrário. O vermelho, onde normalmente mata as pessoas, é o lugar que você tem que ficar. Se eu pisar no azul, eu morro. Eu tô muito ansioso pra ver a reação dos meus amigos pra esse jogo, e esse é só o começo. E agora eu vou construir a segunda parte do parkour. Aquelas clássicas pontes que você tem que passar pela cor certa. Essas são clássicas no parkour do Roblox, pode falar. Sim, mas o meu, como vocês podem ver, tem um segredinho. Esse caminho invisível que tá pelo lado, na verdade, ele que é o caminho certo. Como vocês podem ver, não importa a cor que eu passe, eu morro. Mas agora a gente tem um grande problema. Como é que eu vou achar o caminho certo, sendo que não tem nenhuma indicação? Mas eu tive uma ideia. Porque do jeito que tava, nem eu ia conseguir completar o meu próprio mapa. Então eu aproveitei e coloquei algumas placas pra poder irritar o jogador, e também me guiar qual o caminho certo. Olha só, ela fica bem aqui do lado, tá vendo? E agora, olha só, vindo aqui por esse caminho de ca... Vindo aqui pelo caminho da placa, eu sei que aqui tem a passagem secreta. E bem quando eu tiver alinhado com outra placa, ó, eu posso virar. Ah, garoto! Mas isso aqui é difícil, mano, pelo amor de Deus, cara. E esse é só o começo, e eu ainda vou deixar o meu jogo mais impossível, pra deixar meus amigos super irritados. E beleza, cara, nossa, esse deu trabalho. Mas eu finalmente passei. E como vocês podem ver, ó, eu coloquei ainda mais placas mentindo pro pessoal. Mais uma fase concluída, clique aqui pro checkpoint. Você clica, você morre, óbvio. Esse jogo não tem checkpoint nenhum, pra deixar as pessoas ainda mais irritadas. E agora eu vou criar a última fase, a mais temível de todas. Que é essa fase aqui. A ideia é muito simples, cada um desses quadrados é um teleporte diferente. E teleportando, é o único jeito de você chegar aqui, do outro lado. Onde você pode clicar pra poder ganhar. Mas, obviamente, como toda fase que a gente constrói, tem um segredinho. Como vocês podem ver, cara, todos esses teleportes, na verdade, te fazem voltar pro começo. E quando eu tô dizendo todos, eu tô falando todos mesmos, cara. Não importa qual você entre, nenhum deles vai te fazer passar. Todos eles voltam pro começo. Mas aí que tá a pergunta, se todos eles voltam pro começo, como é que você conclui o jogo? Bom, muito simples. Você lembra que durante esse vídeo inteiro eu tava fazendo as pessoas clicarem nas placas, e com isso elas morriam? Agora é diferente. Pra você passar nessa terceira fase, você tem que clicar nessa placa. E agora ela não te mata. Ela, na verdade, te teleporta. Se liga só. E pronto, mano. Daí é só clicar aqui pra poder ganhar. Mas, na verdade, obviamente, aí sim essa placa te mata, né? É óbvio. Claro que você não ia ganhar o jogo assim tão fácil, clicando só na placa, né, rapaz? Eu não ia usar duas vezes o mesmo truque. A maneira de você ganhar o jogo é super fácil, é logo aqui no começo. No começo de tudo. Você só tem que, literalmente, pular no buraco. É isso que você tem que fazer. Se você pular no buraco, na verdade, tem o chão invisível. E depois disso, o jogo trava e fecha automaticamente, te dando a vitória. Agora, tudo que eu tenho que fazer é chamar meus amigos pra poder jogar. E, obviamente, eles vão aceitar, cara. Eles aceitam tudo que eu crio. Não quero. Por que não? Ah, problema simples. A última vez você inventou um jogo que era pra me assustar. Só cria jogo troll, jogo de terror, jogo pra ficar assustado. Eu não quero não, tô fora. Não quero. Por que não? Não quero. Ah, tá de brincadeira. Não quero. Ah, não é possível. Pelo visto de graça, eu não vou conseguir ninguém. Então, eu tive uma ideia. E pronto, rapaz. Acabei de montar essa tendinha. 100 reais no Pix pra quem zerar. E agora é só esperar meus amigos... Oi, Zoom? Eu quero jogar. Você quer jogar? Eu quero. É, pra zerar. Zerar o quê? Zerar algum jogo, né? O que que é? Tabuleiro? É o meu jogo. Não é o meu jogo, meu. Eu fiz um jogo super difícil, barulho. Ah, tá fácil. Eu quero. E com isso, eles foram chegando de um em um. Eu quero. Tá bom, Mel. Você também tá convidado. Seja bem-vindo pra competição. Eu quero. Seja bem-vindo também à competição, Cadu. E o último pangaré. Ei, eu não sou pangaré, não. Mas eu quero jogar. Tá bom, Chico. Eu te deixo jogar. E agora, eu só tenho que ver eles se irritando. Cara, eu não quero nem saber. Esse piquezão de 100 é meu. Então, eu acho que eu tenho que ganhar o jogo aqui pra poder ganhar o piquezão de 100. O Problems falou sim que era pra jogar isso aqui. E eu tô aqui, né? Eu tô aqui nesse mundão aqui. É um parkourão, hobby, pelo menos. Olá, bem-vindo ao hobby, turma do Problems. Já adianto que esse não é um hobby comum. Para jogar isso, você precisa de muita paciência. Para começarmos, clique em qualquer uma dessas placas. Divirta-se. Ok, cara. Sendo assim, eu acho que eu já vou começar a clicar aqui, né? Em qualquer uma dessas placas. Acho que eu vou clicar nessa aqui mesmo. Eu acho que eu já entendi a dinâmica desse jogo aqui. Se eu clicar em qualquer uma dessas placas, eu vou morrer. É, essa aqui é a cara do Problems, né? Só pra desencargo de consciência, eu vou clicar em todas. Vai saber se qualquer uma dessas aqui faz eu ganhar, né? É, nenhuma vai fazer eu ganhar. Eu só morri. Legal. E eu já estou aqui no suposto jogo irritante. Olá, bem-vindo ao hobby, turma do Problems. Já adianto que esse não é um hobby comum. Para jogar isso aqui, você precisa de muita paciência. Para começarmos, clique em qualquer uma dessas placas. Morri! Como assim eu clico em qualquer uma das placas? Eu morri de novo! Tá, já tô vendo que vai ser um hobby bem longo, hein? Vamos passar aqui então. Eu vou ignorar isso aqui. Já tô aqui no hobby e eu garanto que eu não vou me irritar nem um pouquinho. Bem-vindo ao hobby da turma do Problems. Já adianto que esse hobby não é um hobby comum. Para começarmos, clique em qualquer uma dessas placas e divirta-se. Já morri? Comenta, eu tenho que clicar na outra aqui. Ah, entendi já. Isso aqui é pegadinho. Eu acho que eu não preciso clicar em nenhuma placa, né? É, imaginei. Pelo visto é um parco bem simples. Não tem nada para irritar. Bem-vindo ao seu primeiro desafio. Pule os obstáculos. Então tá bom. É só pular, não tem segredo. Vambora. O quê? Eu já vi que o salto desse aqui tá bem complicado, hein? Ah, eu consegui. O quê? Ah! Pular em cima. Ah, entendi. Era uma peg... Não, 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 não. Eu já vi que tem pegadinha aqui, ó. É só pular em cima. Tá, vamos complicar. Isso, rapaz. Eu falei que a placa não era brincadeira. Se rir, se rir, se rir, eu quero mais. Ah, tem como correr no jogo. Bem-vindo ao seu primeiro desafio. Ó, pelo visto também tem como clicar nessas outras placas também, ó. Ó, salte os obstáculos. Ah, mano, é possível, velho. Tá, peraí, eu acho que eu entendi. Eu acho que aqui, né, provavelmente pode ser um Obtrol. Isso aqui tem que estar com a carinha de Obtrol. Eu acho que se eu clicar nesse azul, se eu pisar nesse azul, eu morro. Quer ver? Não, no vermelho também. Ou será que encostei no azul? Ah, mas não tem como passar assim, rapaz. Vamos aí. Deixa pro cantinho. Caraca, velho. Por que eu tenho que subir na placa? Ah, não, é o vermelho mesmo. Beleza. Ah, velho, não é possível, mano. Ai, faltou um, faltou um, faltou um. Só quero passar dessa fase. Passei, 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 passei. Bem-vindo ao seu primeiro desafio. Não vou clicar mais em nenhuma placa, chega. Salte os obstáculos. Tá bom. Ah, meu Deus. Tem algo errado aqui, hein, rapaziada. Que? Como é que passa? Ué, aqui eu consigo. É o contrário? Não é possível, pera. Não é possível. Ah, pelo amor de Deus. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Quê? Eu relei? Calma aí, calma aí. Ó, pelo menos dá pra correr. Perfeito. Se não tivesse pra correr também, já seria um ponto negativo. Quê? Como é que eu morri? Eu não relei nada. Tá me cheirando ruim, hein. Tá me cheirando ruim, hein. Calma aí, eu vou fazer um teste. Ah, imaginei. Ah, ah. Olha que falta de respeito. Então o vermelho não mata, mas esse azul aqui embaixo mata. Entendi. Então é só pôr no vermelhinho. Um, dois, três, quatro, seis. É, não. Tá certo. Você passou, eu clico aqui pra checkpoint. Não vou cair nessa. Não vou clicar. Essa é a etapa mais óbvia de todos os óbvios. Essa etapa é a mais óbvia de todas? Agora você entendeu como funciona. É só continuar. Como assim? Ah, clica aqui pra checkpoint. Quê? Eu cliquei e eu voltei. Ah, eu não vou jogar esse jogo não, azul. Tchau. Eles ainda estão irritados pouco ainda, mano. Eles vão ver quando eles chegarem mais pra frente. Eles vão se irritar ainda mais. E o melhor é que eu tenho certeza que ninguém vai passar esse jogo. Tá, tá. Agora eu passei mais fácil. Já entendi. Eu não vou clicar em nenhuma placa pro resto do jogo. Eu vou no laranja, né? É, não era o laranja. Tá, talvez seja outra cor. Não tem checkpoint, mano. Amarelo agora, velho? Ai, não era amarelo também. Ai, eu vou ter que passar tudo de novo. Caraca, cara. Que jogo horrível. Tá, cara. Eu acho que agora. Esse aqui agora é o vermelho, mano. Eu não duvido de nada, não. Não era o vermelho. Ah, meu Deus do céu, velho. Será que é... Será que é algum outro lugar, velho? Será que é no vazio? Tipo, aqui? Olha, que ligeiro, mano. Legal. Será que agora é no meio? Será que tem como correr e passar? Não tem e não era no meio. A não ser que ele também pode ter colocado nas cores, né? Mas eu duvido muito. Aqui, agora é na esquerda. Certeza. Vamos lá? Ah! Eu atravessei correndo, rapaz. Tô nem aí. É isso. O quê, mano? Eu não acredito que alguém conseguiu passar, cara. Ele deu muita sorte, mas o próximo desafio vai irritar ele muito. Tem que pegar o verde? Que óbvio foi isso. Não entendi. Vai colocar cor ainda. Tem que pegar o vermelho? Ufa! Tá. Eu esqueci qual que eu tava indo. Só sobrou esse aqui, eu acho. Ah, velho! Não! Já fui em todos. Agora você entendeu como funciona. É só continuar. Eu não entendi! Eu não entendi como é que funciona! Me explica! Só pular mesmo? Não é possível. Que é só isso. Ah, que isso, cara? Pelo amor de Deus! Droga! Nossa, velho! Ah, mas acho que agora eu entendi. Pelo menos agora eu consegui ir rápido. Ufa! Tem o reporte certo. O farol vai se atravessar por essa fase. Não, mentira. Mentira, pô. Não, mentira. Ganhei! Ah, 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 ah. Ui. Ah, cara. Dificuldade. Que dificuldade enorme, mano. Não. Ducks, acabou. Acabou. É, é, é. Chega. Acabou. Tô fora. Tô fora! Conheço a técnica milenar. É só ver qual que é. Que tampa a minha câmera. Ih, nenhum tampa a minha câmera. É. Eu vou no verde, então. Ah, ah, ah. Droga. Eu voltei lá no início. Tá, vou no amarelo. Ah, vou no laranja. Mas nenhum funciona. Tá, mano. Eu já testei em todos e nenhum foi. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Essa é a etapa mais óbvia de todos os óbvios. Você passou o que tem aqui pra checkpoint. Eu vou clicar pra ter checkpoint. Vamos ver se vai me matar mesmo. Ah! Ah, cara, eu já morri umas 25 vezes aqui. E eu vou tentar só mais... Senhora! Eu vou tentar só mais uma vez. Ó, nenhum deles vai. Ali também não. Acabou, eu vou dar um pulão aqui. Ai, pulei. Ah, ah, ah. Quer saber? Não tô nem aí. Chega. Chega, chega. Jogo ruim. Ah, eles caíram que nem um patinho. Ninguém vai conseguir encontrar meu caminho secreto. Mais uma fase concluída. Clica aqui pra checkpoint. Não, vou clicar. Se estiver difícil, recomece. O telefone certo fará você. Atravessar essa fase. Tá, a gente tem um teleporte aqui vermelho, amarelo, laranja. Tem que chegar no outro lado ali, né? Tem uma placa ali virada pro outro lado. Visão essas plataformas aqui. Vamos começar a caminha, né? Tá, entendi. Então, se eu errar, eu volto pra cá. Não é possível. Mano, eu voltei tudo, velho. Pelo menos eu já sei o caminho de volta, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai, não fui. Mas eu acho que é ali, hein? Eu acho que é no sétimo ali. O problema é de recomeçar tudo isso aqui. Eu tô ficando sem paciência pra jogar isso aqui, velho. Eu não quero mais jogar isso aqui, não. Direita, esquerda, direita. Correu, pulou. Aí, foi. Vamos amarelo aqui, né? Era pra começar lá do último. Não é possível, mano! Ah, não, velho. Eu não vi isso que eu vi. Mano, não é possível. Ah, velho. Calma aí. Ah, não. Não quero mais jogar isso aqui também. Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora. Quintei. E foi assim que eu irritei todos os meus amigos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Tchau!